Saiu o quarto episódio de What If? Que oportunidade perdida, hein? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e, primeiramente, Feliz Natal, hein? Porque tô gravando esse vídeo no Natal e ele tá saindo no Natal também, então boas festas. Espero que você esteja aproveitando aí com a sua família ou, se isso não é uma possibilidade, espero que você esteja conseguindo aproveitar esse dia da melhor forma possível. Saiba que você é querido e, se tá assistindo esse vídeo, sinta-se acolhido na família Loquia. Mas vamos partir logo pro episódio que é. O que aconteceria se o Homem de Ferro colidisse com o Grão Mestre? Pra quem não sabe, esse é um infame episódio que foi cortado lá da temporada 1 e serviria como introdução pra Gamora com a armadura de Thanos, que apareceu no finalzinho da primeira temporada, integrando lá os Guardiões do Multiverso. Inclusive, esse Tony Stark com essa armadura aí de sacar, apareceu lá no finalzinho da primeira temporada. Tanto é que eles precisaram, no iniciozinho aqui desse episódio, fazer uma espécie de recapitulação do que aconteceu lá, pra contextualizar esses personagens. Meio que o improviso, né? Pra encaixar o episódio na temporada 2. E provavelmente, esse é um episódio que vai ficar totalmente solto nessa temporada aí, não vai se conectar a nada do que vai acontecer no futuro. Porque a gente deve esperar que alguns dos episódios dessa segunda temporada tenham alguma conexão no fim da temporada, né? Da mesma forma que aconteceu na temporada 1. Mas enfim... Eu curti demais o ponto em que o Tony Stark caiu em sacar. Afinal, em qual outro momento ele estava no espaço, né? Eu acho que depois daquele instante em Vingadores 1, só em Guerra Infinita que ele foi parar no espaço. Mas imediatamente quando eu vi aquilo, que ele caiu num túnel, num buraco de minhoca e foi parar em sacar, eu fiz um exercício mental. Vamos por puro entretenimento mesmo. Qual a lógica desses portais de sacar? Em Thor Ragnarok, foi mostrado que o Loki foi sugado por um desses túneis quando caiu fora da Bifrost. Mesma coisa com o Thor. E o Hulk também caiu lá em sacar depois que entrou num Quinjet e partiu pro espaço daqui da Terra. Ou seja, qualquer personagem da Marvel pode ir parar em sacar de qualquer lugar, não interessa. É pura conveniência de roteiro mesmo. Em outras palavras, coincidência. E assim, nesse ponto eu não acho que prejudica a história em si. É Marvel, sabe? Histórias dessas grandes editoras de super-heróis, Marvel, DC, estão cheias dessas conveniências assim. E quando não influencia o arco narrativo em si, a gente meio que se habitua com isso, sabe? Como o episódio era em sacar, eu já imaginava que iriam usar o... Deixa o like aí pra fortalecer a família Loki! Peguei de surpresa, hein? Beijo lá! Korg, de novo. Eu já comentei que eu não aguento mais esse personagem. Ele aparece em tudo que é história, mas enfim. Não vou começar a falar dos pontos negativos agora. Porque pelo menos, nesse episódio, o Korg não é dublado pelo Taika Waititi. E essa foi uma surpresa, porque em episódios anteriores, era o Taika Waititi dublando. E dá pra notar a diferença no personagem quando é ou não é o diretor de Thor Ragnarok fazendo o personagem. As piadas são diferentes, são mais pontuais, não se estendem tanto. Achei um Korg mais leve, que é irônico, não é porque ele é todo de pedra, já foi usado até como peso de papel, mas enfim. Achei muito curioso como o Grão Mestre ficou recebendo as transmissões sobre a vitória dos Vingadores lá em Sacar. Dando a entender que os Vingadores ficaram mega famosos por derrotarem o exército Chitauri. Esse é um conceito muito interessante, na verdade, mas que não foi explorado em lugar nenhum no universo cinematográfico da Marvel até agora. Se isso tivesse sido explorado nos filmes, por exemplo, várias outras coisas poderiam acontecer. O Thanos poderia se tornar muito mais impaciente e querer atacar novamente, mais rápido a Terra. Já que ele não aceitaria uma humilhação pública de todo mundo saber que um planeta subdesenvolvido teria derrotado um exército que ele mandou lá. O Peter Quill e os Guardiões da Galáxia poderiam saber dessa história aí e conhecer os Vingadores na hora que eles se encontraram pela primeira vez lá em Guerra Infinita. Porém, nada disso aconteceu. É possível que as transmissões da Terra tenham sido captadas apenas por Sacar. Só o Grão Mestre tenha tido interesse naquilo. E isso justifica muita coisa. A sensação que me deu é que o que acontece nesse episódio acaba sendo uma sequência direta também de Homem de Ferro 2. Já que quando Tony Stark vai se encontrar com a Valkyria para recrutar ela para o seu plano, ele se relaciona com o problema dela com o alcoolismo. E fala até que entende o fato dela estar perseguindo o demônio na garrafa. Ou em Homem de Ferro 2, ele teve problemas com o alcoolismo e tem o arco clássico dos quadrinhos chamado Demônio na Garrafa que abordaram o mesmo tipo de problema. A referência continua com a corrida. Em Homem de Ferro 2, Tony Stark participa de uma corrida de Fórmula 1. É claro que aqui em Sacar, o negócio está muito mais para um pod racing de Star Wars, ou então a batalha de carro de Mad Max, corrida da morte, ou aquela corrida de jogador número 1. Filmaço, inclusive. Talvez tenha sido o episódio com mais cenas de ação e adrenalina de todos até aqui da segunda temporada, né? Porque foi bastante corrida, bastante explosão e mesmo quando não estava rolando isso, o Tony Stark estava precisando fugir de alguma coisa. Mas caramba, que momento lindo do Tony freando e o carro se transformando em sua armadura no finalzinho. Está ali pra mim, pelo menos, entre os momentos mais icônicos de transformação de armadura do Homem de Ferro. E também o ponto alto desse episódio aqui. Que tem até uma cena pós-créditos, mostrando o Grão Mestre derretido, mas vivo. Já que ele acabou sendo atingido por aquele bastão lá, mega poderoso inclusive, né? Só encostar com o bastão derrete a pessoa, nossa. E como a gente já previa, né? Nós já sabíamos, pô, essa Gamora já tinha aparecido com a armadura do Thanos. E aqui nesse episódio a gente descobriu que ela derrotou o Thanos usando o bastão do Grão Mestre. Bem menos épico do que poderia ser, né? Vamos combinar. Calma que eu não cheguei nos pontos negativos ainda, calma. Peraí. Mas a questão que eu queria abordar é, depois dessa cena pós-créditos, que o Grão Mestre estava que nem uma poça, mas ainda vivo. O Thanos ainda está vivo, só que que nem uma poça? Eles estão guardando o Thanos em um balde, em um jarro, em algum lugar. Tá, vamos falar das coisas ruins. Logo no início desse episódio, nós descobrimos que não é um simples What If. É um daqueles episódios com premissa dupla. É o E se o Tony encontrasse o Grão Mestre? Mas também é o E se a Gamora fosse caçar os Vingadores? E isso é uma coisa que não havia acontecido nos filmes. É verdade que nós podemos especular aqui que o Thanos tenha mandado a Gamora atrás do Homem de Ferro, justamente porque ele não passou pelo portal de volta pra Terra. E o Chitauri, ou o que sobrou do Chitauri depois da explosão atômica, percebeu que o Tony foi parar em Sakar. Daí decidiram buscar ele. Porém, é de fato uma segunda premissa que introduziram, e, pra mim, tira o peso das mudanças que o simples fato do Tony ter chegado em Sakar poderia causar. Porque imagina, Tony Stark é o cara que construiu uma armadura tecnológica a partir de sucata. E ele caiu ali num planeta que é o ferro velho do universo. Imagina só o que o Tony Stark poderia construir com o que ele encontrasse ali. Simplesmente essa premissa já seria incrível. Já mudaria a história de Vingadores 2. Vingadores 3 do futuro do universo Marvel inteiro. Daria pra se construir um episódio de What If? Só trabalhando nesses desdobramentos. Eu fico arrepiado só de pensar. Mas, assim, o que o Tony Stark acabou fazendo? Só um carro de Fórmula 1 que se transforma na Hulkbuster de cor diferente. Poxa, é um desperdício de oportunidade. Colocar a Gamora no meio dessa história estragou demais a premissa, as possibilidades do Tony Stark. E, cá entre nós, prejudicou também a história para a Gamora. Eu nunca vi uma Gamora tão robótica quanto essa aqui. É monossilábica. Não sabe falar nada. Não tem personalidade. É uma assassina? Quer matar meu pai? É isso. Deu pra acreditar num vínculo entre ela e o Tony Stark no fim do episódio? Responde aí. A história dessa Gamora que traiu Thanos e roubou a armadura dele. Merecia um episódio por conta própria. Só dela. Pra contar como ela decidiu se virar contra o pai e tomar o seu império. Como é o império da Gamora. Digo mais, viu? Talvez até se tirasse o Korg desse episódio aqui. Colocasse mais tempo entre o Tony Stark e a Gamora. Melhorasse um pouquinho a relação entre ela e o Tony. Por que o Korg tá no episódio, né gente? Deve ter algum contrato lá dentro da Marvel que obriga eles a colocarem o Korg em X produções. E aí, em determinado momento do episódio, o Tony Stark se torna um revolucionário. Porque ele percebe que o Grão Mestre é mal e decide reunir uma equipe pra derrubá-lo. Ele tem até um momento de diálogo com o Korg. Explicando como ele arriscaria tudo pra salvar as pessoas que ele tinha acabado de conhecer. O povo daquele planeta... Opa! Confundiram o personagem? Esse aí não é o Homem de Ferro, é o Capitão América. Sério, esse é o tipo de coisa que o Capitão América faria. O Homem de Ferro é muito mais um construtor, um inventor, um cérebro que tende a trabalhar sozinho. Mesmo quando ele tá em equipe, hein? De verdade, é só ver os filmes. De fato, aqui nesse episódio ele tinha acabado de passar pelos eventos de Vingadores 1. Onde ele aprendeu a se sacrificar pela cidade e a valorizar a equipe. Mas a natureza do Tony Stark ainda é ser individualista. Tanto que ele repete esse comportamento em Vingadores Era de Ultron, quando cria o Ultron. E em Guerra Civil, quando ele decide assinar o Tratado de Sokovia, independente dos outros. Visualmente, achei que foi divertido de assistir. Mas não foi condizente com a história e os personagens que nos foram apresentados em 10 anos de produções. Vamos pras notas. Personagens, nota 5. Ambientação, 7. Bonito sacarem. Ação, 7. Comédia, 6. Drama, 5. História, 5. Com final, 5. Uma nota por diversão, eu diria 6, viu? Mais uma nota crítica, 5. Comenta aí o que você achou desse episódio. Vamos trocar uma ideia aqui do lado. Tem outros vídeos que você já pode assistir. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.